Meu nome é Marcos, eu falo aqui de Santa Catarina e eu estou fazendo um vídeo para indicar o professor Daniel Sherman e o curso dele. Online, que apesar de ser online, a gente tem acesso quantas vezes for necessário durante o dia, durante todos os dias. O Daniel está sempre disponível para tirar dúvida, para dar um auxílio para a gente. E o conteúdo e a forma como é dado o curso é muito interessante. É uma linguagem fácil, é uma linguagem fácil de entender e a metodologia prioriza o aprendizado passo a passo de uma forma que não tem como o aluno não aprender. É só querer estudar e o professor está sempre à disposição para ajudar. Um abraço.